E aí pessoal, beleza? Bora lá reagir a mais umas batalhas insanas aqui no canal Ribas Flow HD. Bora lá reagir, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, sugestões de temas, sugestões de vídeos, rapaziada. Só bora, só bora, só bora, mano. Só round absurdo e épico com fatalities e muito flow. E eu tô enrolando demais, né? Tô ligado. Mas só bora, 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 bora. Você é batalha na aldeia, com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco, é o rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Uou, hoje nessa ceia, com certeza, mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso, com certeza, mano, ele de perdiça a verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. Hoje, no primeiro round, vai pro quinto dos infernos. Uou. Uou. Vambora. e agora e você sabe que você não manda um verso improvisado você fala pra caramba meu mano mas eu sei que você não rima nada o johnny só manda rima fraca essa rima fraca que chamasse você igual na passada eu não sei o que o bairro eu não sei o que eu não vou eu não vou Que louco. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não cortar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. Apolo, Deus do Sol. Quando eu vi a vitória antes da hora. Olha o cheirinho de rostinha queimando. Oh, oh, oh. Aí, na moral, nada a ver essas ideias de rosa queimada. Pra mim, você aqui é um federata. Mas, do nada, você puxou o assunto do Apolo, Deus do Sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso, uma sinuca, você tá se encatapando. E, nesse momento, o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MC escutando o beat. E puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derraveu com seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas. Enquanto você, não penso em uma rima pro Johnny. Caramba. Meu elemento X, meu talento diz. Que é por isso, parte agora desse movimento Fizz. Vai escrever no X, tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. É, façamos assim. É um macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Pra você entender, hoje tomou no cu. Macaco louco, você trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove caudas, vai tomar nos nove cus. Não, não. Eu vivo desse jeito. Sem nove cus, eu sou nove conceito. Aí você vai entender. A rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Isso é louco. Monstro, mano. Uau. 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 Também, por isso que agora você perde Eu posso até fechar com o puto E eu só não fecho com o verme, então Bicho me escuta e ele para, ele volta Pra me bater, ah, na sua cara Então cê... calma, calma Que eu sou o Chang'e-Sung que o bicho dropa Quando eu suga a alma, porra E você errou o drop dele, então Calma que o gimo nego agora se assemelhe Cê não entendeu que eu causei sua morte Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes Mas tranquilo Menos de assassina Faz a gima que é foda, nego, essa é a minha sina Sem maldade você é um MC de enfeite Com um chapeuzinho do Kiki vai chorar para a parede Mas quem te disse? Eu encaixo o Odigo em baixo Eu faço o que eu quiser com o beat, quem te disse? Que você não é favela Eu domino o beat e queimo, mano, parece uma vela Parece uma vela, calma seu imoral Você não é favela Demorou, mano, brau Calma que eu vou, calma que eu vou Sem maldade, meu Eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o upload e pego mais réia e improvisada Não tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat Bate fácil, mano, eu tô coringa, eu mato rindo Então cala a boca Se eu cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca Eu não tô de touca Que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burrice Bredos é muito bom, mano Bredos é outro nível, mano Papo reto Pra ver que esse babaca é o destrancho Rima de... Ah, rima de gancho Agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango Ele malagando o cabelo, mas você vai apanhar Matei o Ronald McDonald, desigual o BK Uau! Tá louco! Daora, daora! Vambora, vambora! Za ô, vambora! Tá ligado, meu mano, que você falou que você é único, né, rimar minha literatura, quebrar seu armamento único, o Zed é assim, eu quebro esse cara de improvisação, só acessão, alterando o flow, fazendo a equação, eu sou o X da questão, e combustão, ele é levar, sou meu irmão, tá ligado o que eu vou falar, não adianta me encarar e gritar, tem que ter informação e verbo pra trocar, eu sei, eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento, igual que você diz quebrar, meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, Desconstruindo pra me levantar Pula ideia boa, mas tô calma e devagar E aí, reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar É louco Magra o monstro Daquele jeitão, vai querer me matar, mas esse é que é o proceder Aí, reizão, quer tomar meu lugar, mas se contenta, você é o próximo marcado pra morrer É daquele jeitão, é o meu trono, na palinha, no improvisado, não tira minha coroa, rima pras pessoas, eu nasci destinado Cê nasceu destinado, eu nasci predestinado, e meu futuro não tem dono Meu parceiro, quando marcado pra morrer, ele não morre, através do hip hop, toma o trono Poua 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 Agora, da hora, mano Batalha, bolstra e sinistra, rapaziada Bora lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora, vou falar sobre as batalhas Primeira batalha que foi da hora, gostei muito, Apolo vs Johnny, mano Foi sinistra essa batalha Segunda batalha, Brenos vs Tubarão, pra mim Deu Brenos, né rapaziada Brenos ali, rimou muito Brenos amassou o Tubarão, mas o Tubarão também rimou bem, rapaziada Terceira batalha, Brenos vs Liu V, pra mim deu Brenos A última batalha, Magrão vs Zed, mano Cê é louco Magrão, rimou muito, mas o Zed também Zed também, rima muito também É isso aí rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho, tamo junto É nóis, falou